O que é um chikungunha ou zika e nem sabe? Então, se você está com febre, é melhor ficar alerta. Se junto a isso você tem dores de cabeça, sente dores no corpo, nas articulações, procure uma unidade de saúde. Conheça outros sintomas. Acesse saúde.gov.br barra combate a Aedes. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. Olá, boa noite. Começa agora a segunda edição do ESB Notícias. Mais informação e conteúdo para você. Confira os destaques desta segunda-feira, dia 29 de julho de 2019. Consórcio da Policlínica de Vitória da Conquista promove acolhimento e capacitação dos profissionais que irão atuar no novo equipamento. Aumenta o número de casos de HIV no Brasil. Nos últimos oito anos, 21% de novos casos foram diagnosticados. Projeto Quintas do Samba reúne amigos e convidados numa grande celebração em Conquista. Essas e outras informações você confere agora no ESB Notícias, segunda edição. Amanhã será realizada a quarta reunião do Grupo de Trabalho e Acompanhamento GT4 do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e o Plano Urbanístico do Distrito Aeroportuário. A atividade acontecerá no SEMAI, a partir das oito da manhã. Serão realizados estudos de socioeconomia, gestão de política urbana e infraestrutura ligada ao PDDU e os estudos de meio ambiente e urbanismo do PEDAP. O grupo possui caráter consultivo, propositivo e deliberativo e tem por finalidade identificar e discutir questões relativas ao planejamento urbano do município de maneira a acompanhar e auxiliar na elaboração de políticas públicas, planos e projetos necessários à gestão urbana municipal. E o consórcio da Policlínica de Vitória da Conquista promove acolhimento e capacitação dos profissionais que irão atuar no novo equipamento. Confira. Na próxima quinta-feira será inaugurada a Policlínica Regional de Saúde de Vitória da Conquista. Antes de abrir as portas para a comunidade, gestores e trabalhadores que atuarão no equipamento estão participando de uma capacitação. Essa programação é organizada pela Superintendência de Acursos Humanos junto com a Diretoria de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde da SESAB e assim a gente poder ter uma atuação mais humanizada com padrão saque de atendimento para a população aqui da região. A equipe da Policlínica foi definida através de processo seletivo. 68 vagas de emprego foram preenchidas, contemplando desde motoristas a médicos de diversas especialidades, como a anestesista Milena Souza Mota que está aproveitando a capacitação para conhecer mais e melhor sobre o SUS. É importante trabalhar no SUS, ajudar as pessoas realmente que precisam com o aprendizado próprio, crescimento também da população mesmo. E a programação foi pensada justamente para atender esse desejo de Milena pois os temas apresentados na capacitação vão além da estrutura da Policlínica. Os temas, eles versarão desde o sistema de informação, que é o CIGES, na própria Policlínica. A gente trabalha também para a organização um pouco de entender como foi organizado o consórcio interfederativo, compreender também a questão do funcionamento e as atribuições dos trabalhadores na própria Policlínica. E a gente também trabalha política de saúde, política nacional e estadual de humanização, rede SUS, para entender que esse equipamento da Policlínica, ele pertence à rede do sistema de saúde. E entender a sua importância dentro dessa rede e o seu papel, principalmente na sua interação com a atenção básica dos municípios. Falta muito pouco para, enfim, a Policlínica iniciar os seus trabalhos em conquista. E a expectativa dessa equipe para esse momento é grande. É a chance que todos vão ter para tentar transformar a realidade da saúde pública na região sudoeste. A saúde da Bahia vai melhorar bastante, tem um sistema desde o começo do motorista até o médico especializado na área. E aumenta o número de casos de HIV no Brasil. Nos últimos oito anos, 21% de novos casos foram diagnosticados. A nossa equipe de reportagem conversou com os responsáveis do Centro de Atenção e Apoio à Vida, o CAVE, que oferece atendimento gratuito para a população de Vitória da Conquista. Confira. A Organização das Nações Unidas emitiu no último mês um alerta para o aumento do número de infecções por HIV em algumas partes do mundo. No Brasil, os dados seguem a mesma tendência, com um aumento de cerca de 21% na última década. Em Vitória da Conquista, os números também causam preocupação. Só no ano passado foram registrados 98 casos e até julho deste ano, mais 28 foram confirmados. E a faixa etária que está se expondo à doença está reduzindo cada vez mais. A epidemia está rejuvenescendo, então nós temos cada vez mais pacientes com a faixa de 14 a 25 anos. E nos últimos 10 anos, esse número aumentou mais de 80%. Então a preocupação é essa, uma pessoa muito jovem encarando uma doença que até o momento não possui cura, então ela vai passar muito tempo, principalmente porque é um medicamento, ele dá uma sobrevida muito grande. O Centro de Atenção e Apoio à Vida, o CAVE, é referência no atendimento a pessoas portadoras do HIV. Segundo o órgão, Vitória da Conquista atualmente tem 1.271 pessoas portadoras do vírus em tratamento na instituição. Por dia, o serviço realiza cerca de 450 atendimentos envolvendo exames, diagnósticos e prevenção por meio de novos procedimentos. Além do uso do preservativo, que é já amplamente conhecido, que é a melhor forma de prevenção não só do HIV como das outras infecções, a gente também tem uma outra profilaxia que chama PEP, que é a profilaxia pós-exposição, que é uma medicação que deve ser tomada até 72 horas após a exposição, o contato sexual sem preservativo ou que o preservativo estourou. E brevemente nós estaremos no município também a PREP, que é a profilaxia pré-exposição, que a pessoa deve tomar antes de se expor. Então 20 dias do uso da medicação já diminui as chances de você contrair o HIV. Segundo a médica infectologista Carolina Palmeira, a preocupação maior é que as pessoas estão se descuidando, mas para ela, a educação continuada sobre os riscos da doença pode reverter esse quadro. Com a informação, a gente chega até a sensibilizar a pessoa para fazer o teste e através do teste a gente capta o indivíduo para fazer o tratamento. E a UESB, em parceria com o Grupo Pet Solidário, promove um mutirão de castração de animais. A repórter Samara Dias traz as informações. Todos na fila aguardando a sua vez. Uns bem quietinhos, já outros cães e gatos participaram da terceira ação social de castração. Uma parceria da UESB com o Grupo Pet Solidário. E nessa terceira ação a gente vai conseguir atender aproximadamente 180 a 200 animais em 3, 4 dias. Para atender aos animais, toda uma estrutura foi montada. O processo de castração traz benefícios para toda a população. Se você consegue controlar essa população, fazer com que as pessoas tenham condições de cuidar pelo menos de um animal, dois animais, ela vai conseguir oferecer mais qualidade de vida para os animais e também automaticamente ela vai ter uma qualidade de vida melhor. Então a questão é de controle populacional, ela vem para trazer um benefício todo para uma comunidade, não só para o animal. O animal sim recebe bastante benefícios com a castração, reduzindo câncer, estresse, fugas, ninhadas indesejadas, abandono por conta dessas ninhadas. Então tem muitos benefícios. A gatinha Miona e os cachorros Pipoca e Bob Marley serão castrados através da ação. Seus tutores reconhecem a importância do projeto. Deveria fazer mais ações dessas, porque muitos animais abandonaram nas ruas, os bichinhos. Ainda mais num tempo frio desse, os animais sofrem muito, né? Fico muito grata de poder castrar eles. Só assim eu vou dormir em paz, sem menos bafafá de madrugada. Esta é a primeira vez que a ação está atendendo gratuitamente em um bairro de Vitória da Conquista. E a localidade escolhida foi a Nossa Senhora Aparecida e 30 animais serão castrados sem nenhum custo. E a previsão é que uma nova edição seja realizada ainda este ano. Agora é hora de falar sobre o tempo que segue parcialmente nublado nesta terça-feira em Vitória da Conquista. Os termômetros variam entre 13 e 24 graus. Nesse instante, nesse momento, os termômetros registram 17 graus e o tempo segue nublado aqui em Vitória da Conquista. Agora a previsão... O tempo fica nublado durante todo o dia. Os termômetros registram a mínima de 17 e a máxima pode chegar aos 27 graus. Tempo nublado com possibilidade de chuva em Tapetinga. Os termômetros variam entre 12 e 28 graus. O tempo segue nublado em Jequié e os termômetros variam entre 17 e 29 graus. Em Poções, a terça-feira será de tempo nublado com chuvas a qualquer hora do dia. As temperaturas variam entre 14 e 25 graus. E no próximo bloco, você confere uma entrevista com o presidente do consórcio da Policlínica de Vitória da Conquista, José Henrique Silva Tigre, prefeito do município de Belo Campo. Confira a hora certa, 6 horas e 9 minutos. Nós vamos para um breve intervalo e já já voltamos com mais informação e conteúdo para você. Todo mundo deve ficar atento. Uma mancha na pele pode ser ranceníase. Se você tocar na mancha e não sentir nada, ou perceber diminuição da força nos braços, mãos e pés, é melhor procurar uma unidade de saúde. É muito importante identificar o mais rápido possível. A ranceníase tem cura. O tratamento é gratuito e logo que ele começa, a doença deixa de ser transmissível. Ranceníase, identificou, tratou, curou. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Estamos de volta aqui pelo ESB Notícias, segunda edição. A Policlínica Regional de Saúde em Vitória da Conquista será inaugurada na próxima quinta-feira, dia 1º de agosto. O equipamento contará com 93 profissionais, sendo que 71 atuarão para dar assistência à população de 28 municípios do sudoeste baiano, todos eles contratados em regime CLT pelo Consórcio Interfederativo de Saúde. Para a construção da unidade, foram mobilizados cerca de 300 trabalhadores, gerando empregos na região. O Governo do Estado está investindo mais de 22 milhões na construção e aquisição de equipamentos mobiliários e micro-ônibus para o transporte de pacientes que residem nos outros municípios integrantes do Consórcio Público de Saúde. E para falar com a gente sobre este assunto, aqui conosco, o presidente do Consórcio, José Henrique Silva Tigre, ele que é prefeito do município de Belo Campo. Prefeito, boa noite. Seja bem-vindo aqui aos estúdios da TV UESB. Eu começo, então, perguntando. Uma obra grandiosa, um equipamento de saúde muito importante para a região sudoeste, onde irá atender não só o povo de conquista, mas também de 28 municípios pactuados. Eu queria que você comentasse para a gente, falasse um pouquinho dessa história, como começou e a importância desse equipamento agora para a nossa região. Boa noite, Aline. Boa noite a todos os telespectadores da TV UESB. Sempre é alegria estar falando a vocês. Enfim, esse equipamento, na verdade, esse movimento para a construção do Consórcio Saúde foi realizado em 2017, na minha cidade, na cidade de Belo Campo, a cidade de Ruas Largas e Clima Europeu. E nosso governador esteve presente, juntamente com 30 prefeitos na época, alguns deputados, e lá foi levantada uma discussão a respeito de onde implantar a Policlínica Regional de Saúde. Naquele momento, iniciava a formação do consórcio, depois de uns dois meses, mais ou menos, o consórcio foi formado e, coincidentemente, e para a minha alegria, eu fui alçado à presidência, chapa única, sem concorrência, e de lá para cá nós vimos trabalhando para a implantação desse grande equipamento da nossa cidade. E aí, graças a Deus, passou-se um ano e meio, mais ou menos, e estamos prontos para inaugurá-lo aí na quinta-feira, onde será aí... Uma grande festa. Uma grande festa, definitivamente uma grande festa, uma festa da democracia. Estamos convidando toda a população, não só de Vitória da Conquista, mas de todo o Sudoeste, para participar. Nós teremos lá diversas especialidades, tais como ressonância, tomografia, urologia, cardiologia, enfim, todos os exames de imagem, são mais de 33 especialidades que estará disponível ao povo da região Sudoeste, ao povo dos 28 municípios. É um serviço de média complexidade, que até então estava uma lacuna aberta. Nosso estado melhorou muito a atenção básica, bem como a alta complexidade, e ficou uma lacuna aberta na média complexidade. Então, os médicos geralmente não conseguiam fechar um diagnóstico, o que inviabilizava muitos pacientes, não conseguiam ter o acesso e acabavam morrendo. Então, o governador, com a expertise e a inteligência, observando essa situação, implantou em diversas regiões do estado as policlínicas, essa daí é a 11ª, então o nosso município, nosso Sudoeste da Bahia, será graciado por esse equipamento, que sem dúvida nenhuma é de fundamental importância. Talvez, depois da construção do Hospital de Base, o maior equipamento e de maior importância de Vitória da Conquista. Sem dúvida nenhuma, equipamento muito importante para a região do Sudoeste de Bahia. Agora, falando um pouco sobre essa pactuação, os municípios que terão acesso a esse serviço. Falando um pouco de Vitória da Conquista, Vitória da Conquista ficou com 30% desse atendimento, e como que vai ser regulado esse atendimento para essa população? Vitória da Conquista ficou com 30% da sua população, o que equivale a mais ou menos 115 mil habitantes. Ele terá acesso a 83 procedimentos dia e será regulado pela Secretaria de Saúde, pela central de marcação de cada município. A população vai ter acesso à Secretaria e levar ao encaminhamento. E, automaticamente, essas informações sobre os pacientes vêm para a policlínica. A policlínica que vai atender por hora marcada é um procedimento eletivo, não é uma urgência. Então, se você fraturou um braço, uma perna, você não pode procurar a policlínica. Pelo contrário, a policlínica é exclusividade de procedimentos eletivos. Então, nós teremos um transporte de todos os municípios, dos 28, exceto Vitória da Conquista, que já é sede do consórcio, com ônibus de qualidade, novo, com Wi-Fi, com ar-condicionado, com a maior qualidade possível para os nossos... Transportar todos esses pacientes. Exatamente, exatamente. Tem municípios que vão vir dois ônibus, dois micro-ônibus. Nós teremos 15 micro-ônibus e 16 micro-ônibus e 4 vans. Então, o governador preza muito pela qualidade do atendimento, não só na policlínica, mas desde a saída do paciente do seu município. Agora, prefeito, falando um pouco sobre esse investimento, é uma contrapartida maior do Estado, mas também tem a participação dos municípios dentro desse consórcio? Na verdade, a construção é 100% realizada pelo Estado. É acima de 22 milhões de reais, porque além dos 22 da construção, nós temos ainda os micro-ônibus, todas as outras situações periféricas que estão no contexto da policlínica. Então, a partir do momento que o governador nos entrega esse equipamento, aí vem a contrapartida do município em relação ao Estado, que é 60, 40, que todos os entes federados serão repassados recursos pela nossa administração para que nós possamos pagar os profissionais, dar manutenção no contexto geral. Falando um pouco sobre ampliação futura, no caso de necessidade, o município de Vitória da Conquista, por exemplo, deseja aumentar a sua participação no consórcio ou outros municípios também daqui do sudoeste baiano. Isso é possível acontecer a média e a longo prazo? Sim, sim, é possível. É convocar uma assembleia, mostrar para os prefeitos, para os consórcios sonhados a necessidade de um determinado município, a entrada de um município, o número maior de população, bem como também dos serviços. Nós vamos fazer um trabalho extremamente dinâmico. De repente, você tem um serviço de urologia que não é tão interessante para os diversos municípios. Então, vamos, ao invés de ter esse serviço, buscar um outro serviço para que melhore ainda mais a qualidade de vida do nosso povo. Na verdade, o nosso governador quer que seja resolvido o problema da média complexidade na nossa região. Falando um pouco sobre a capacitação dessas equipes que estarão atuando lá na Policlínica a partir da próxima semana. Hoje, inclusive, já teve treinamento. Coincidentemente, estou saindo de lá, fiz a abertura e realmente nós convocamos todos os servidores para fazermos o acolhimento e naturalmente também o treinamento durante esses três dias para que chegue na quinta-feira o governador que é meio cri-cri e quer que já comece a atender na sexta-feira. Então, estamos preparando todo esse pessoal e mostrando para eles quais os desejos da nossa gestão. Nós queremos, na verdade, além da questão salarial, implícita de saúde mesmo, nós queremos também a questão social. É importante que essas pessoas acolham o nosso povo. Nós temos um débito muito... O Brasil tem um débito muito grande com a região Nordeste que a partir de 10, 20 anos para cá, as pessoas começaram a ter um acesso maior à saúde. Então, nós queremos viabilizar essa possibilidade dos nossos amigos, dos nossos entes, a nossa população no contexto geral ter um atendimento de qualidade. Ok, prefeito Henrique, prefeito também... ...quente nesta sexta-feira, informações sobre esse que vai ser entregue na próxima quinta, dia 1º de agosto. Prefeito, muito obrigada pela sua participação aqui. Volte mais vezes para trazer para a gente informações valiosas falando de saúde, ampliação de serviço e acesso, porque como você bem disse, o nosso povo é carente. Com certeza. Boa noite, Aline. Quero agradecer esse espaço e convidar, fazer um convite todo especial à população do Sul-Oeste da Bahia para se fazer presente na próxima quinta-feira, às 9 horas da manhã, para presenciar a Festa da Democracia com o povo, perto do povo, mostrando os serviços que ali eles terão acesso. E também, no final da tarde, tarde e noite, no Lusco Fosco, participar de uma grande festa. Nosso governador já disse que terá festa com artista de nome nacional. Enfim, é definitivamente uma grande festa. Ok, muito obrigada. E no próximo bloco a gente volta com mais informação e conteúdo para você. É um minuto só. Alguns minutos de emoção podem causar dor por uma eternidade. Pilotar com prudência é sempre um sinal de inteligência. E estamos de volta aqui pelo ESB Notícias, segunda edição, neste exato momento, 6 horas e 19 minutos. O projeto Quintas do Samba reuniu amigos e convidados numa grande celebração em conquista neste fim de semana. A repórter Joana Rocha acompanhou a programação. Cavaquinho, pandeiro, surdo, bandolim, cerveja gelada e um grupo de amigos. Pronto! A roda de samba já pode começar. E essa tem um motivo especial para se reunir. Neste domingo, 28 de julho, está uma alegria para a gente comemorando dois anos da Quinta do Samba, que é um projeto que é reunião de amigos que vivem a resgatar o samba, a raiz, o samba de verdade, o samba da Bahia também, aquele samba do recôncavo. O grupo surgiu com o propósito de homenagear e difundir o samba do Brasil em vitória da conquista. São mais de 23 convidados que estão participando aqui do evento. Vimos gente de Salvador, Cota Pagodeiro, Galo do Beio, que é a madrinha do samba, o sambista que cantou com vários bambas de renome nacional. Vai estar aqui presente hoje, nessa comemoração. Sueli Bonfim, Josiane Clímaco, convidados de todos os grupos de samba da cidade que estão presentes aqui no evento também. A ideia é resgatar, levantar a bandeira do samba. Um convidado da Bahia toda. Foi um casamento que deu certo, eu sou apaixonada pelo samba e a gente está se dando muito bem. O público tem comparecido, tem gostado muito. E a Venda tomou outra cara, né? A Venda do Marçal, que trabalhava muito com o sertanejo, abre o espaço para o samba. Entre os convidados da festa de aniversário, as sambistas Josiane Clímaco, de Salvador, e Jamile Alves, de Ilhéus. Para nós é um momento ímpar, porque levar a bandeira do samba, segurar o samba, o samba de raiz, tradição, é muito importante, que faz parte da nossa cultura africana e afro-brasileira, que pulsa tão grande nessa Bahia, né? É uma honra para mim muito grande estar aqui hoje, no segundo, né, dois anos de aniversário do quinta do samba. Alguns meses atrás eu tive o prazer de ser convidada por eles, né? E fiquei emocionalmente lisonjeada por estar aqui hoje, curtindo com os bambas. A amizade entre os sambistas e a alegria típica do gênero musical fez esses admiradores saírem de casa. E a gente vem para a XJR realmente porque é coração, né? Samba é coração. Então a gente vem aqui porque o quinta do samba é uma coisa fantástica dentro de Vitória da Conquista. Muito legal, né? Reunião de sambistas de Conquista, isso para a gente não tem preço. A gente faz com tanto amor, não tem nada melhor do que estar com essa galera aqui hoje. E se toda comemoração pede uma roda de samba, e toda roda de samba, todo mundo é bamba, aqui no Quinta do Samba não é diferente. O samba é algo muito coletivo, é algo que reúne, é algo de muita alegria. E é uma herança do nosso povo, uma herança ancestral, africana, afro-brasileira, que precisa ser ressaltada. Acho que a gente está precisando disso, desses momentos de trocar essa energia e o samba, ele promove isso, né? Programação realmente muito bacana. E olha só, agora a gente fala sobre esporte aqui conosco, Gabriel Pires, que vai trazer para a gente o resumo desse final de semana no esporte. E a gente começa então falando de Série D, isso mesmo, Gabriel? Boa noite. Boa noite, Aline, boa noite a todos que nos acompanham aqui no WESB Notícias, segunda edição. Exatamente, a gente começa falando sobre Série D, porque a Jacuipense empatou com o Manaus em 1x1 pela primeira partida das semifinais da Série D do Campeonato Brasileiro. O jogo aconteceu no estádio Valfredão, em Riachão do Jacuipi. A próxima partida entre as equipes será no sábado, às 18h, lá em Manaus. Quem vencer avança para a final. Se houver empate, a decisão será nos pênaltis. Lembrando que as duas equipes já estão garantidas na Série D do Brasileirão. E teve também intermunicipal esse final de semana. Conta para a gente os detalhes dessa história. Exatamente, Aline. A Federação Baiana de Futebol lançou, neste fim de semana, a edição 62 do Campeonato Intermunicipal de Futebol. A equipe da TVE acompanhou o evento e a gente vai acompanhar uma matéria agora. As camisas dos times que participam do maior campeonato amador de futebol do país recepcionaram o público no lançamento da edição de número 62 do Campeonato Intermunicipal. 66 seleções entrarão em campo a partir do dia 4 de agosto. O Intermunicipal é a festa do interior, é a Copa do Mundo do interior. Então a gente fica muito feliz. É uma competição que movimenta a economia de municípios, traz recursos para o município e não só para o município, para a região. Diante da projeção de atletas e repercussão entre os torcedores, o campeonato passou a ser considerado como uma espécie de Copa do Mundo de futebol amador. Desportistas ansiosos lotaram o auditório para conhecer a fórmula da disputa. Tem várias novidades esse ano, tanto na fórmula de disputa como também na quantidade de participantes, que está sendo maior do que o ano passado. Foi uma grande procura a participação do Intermunicipal esse ano. Várias ligas querendo se filiar para poder participar, mas o tempo ficou curto para poder a gente organizar tudo. O Intermunicipal está recheado de novidades, tenho certeza que vai ser um sucesso, se Deus quiser. Ele vai ter um jogo de abertura no dia 4 e no dia 11 tem o complemento da rodada. A competição vai até o dia 8 de dezembro, com 19 datas. Mais um ano, a TVE assume o compromisso de ser a emissora oficial do Campeonato Intermunicipal. Além das transmissões ao vivo, o torcedor poderá acompanhar as partidas através do portal oficial, Facebook e Youtube. O Campeonato Intermunicipal de Futebol é uma tradição da Bahia. A população da Bahia é apaixonada por futebol e a TVE, como TV pública, tem esse compromisso de mostrar o futebol da Bahia. Permitir com que os torcedores desse campeonato que percorre a Bahia como um todo possam acompanhar, possam torcer. E sem dúvida alguma, a transmissão da TVE, tanto na TV quanto nas redes sociais, tem apoiado muito os clubes, dando visibilidade aos clubes, dando visibilidade às cidades. Então ganha a TVE, ganha o telespectador, ganha os municípios e ganha os times que participam do campeonato com essa transmissão. Do início ao fim do campeonato, a TVE é presente no Intermunicipal mais uma vez. E aqui na nossa região vão disputar o torneio as equipes do Vitória da Conquista, representada pelo ECPP, a seleção de Itambé, a seleção de Tapetinga e a de Poções. O Conquista está no grupo 13, junto com a seleção de Barreiras. O time de Guanambi também estaria nesse grupo, mas desistiu de disputar o torneio. Vamos ver como será o remanejamento das equipes. Já as seleções de Itambé, Itapetinga e Brumado formam o grupo 14. Ok, mas teve também LCDT nesse final de semana, não é isso, Gabriel? Exatamente, já estão definidos os dois primeiros semifinalistas do campeonato municipal da LCDT. A gente vai ver agora na tela da sua TV UESB os jogos desse final de semana, porque no sábado o Birigdi venceu o Kadija por 2 a 0. A equipe também havia vencido a primeira partida por 1 a 0. Já no domingo, o Grêmio derrotou o Moicana também. A gente vai ver agora na tela do campeonato municipal da LCDT. Ok, então por hoje é só? Por hoje é só, sexta-feira a gente volta. Com certeza, com mais informação e conteúdo sobre esporte. Exatamente. Obrigada, Gabriel. Eu que agradeço. E o ES Notícias, segunda edição, fica por aqui. Para rever essas e outras informações, acesse o nosso site, surte.uesb.br. A gente volta amanhã às seis da tarde e eu espero você. Uma boa noite e um excelente início de semana. A gente volta amanhã às seis da tarde e um excelente início de semana. O Centro Universitário de Atenção à Saúde desenvolve atividades de ensino supervisionado em saúde e extensão universitária nas especialidades médicas de pediatria, clínica médica, ginecologia, nefrologia, cardiologia, dermatologia, endocrinologia, otorrino, gastroenterologia, ortopedia, reumatologia, geriatria, anestesiologia, oftalmologia, ultrassonografia, prenatal, além dos serviços de nutrição, enfermagem.